Para que eu possa desenvolver a linguagem, eu preciso alimentar a minha memória, eu preciso alimentar os meus processos, a minha estrutura cognitiva. E aí eu tenho, afinal, a linguagem. Olhe bem, o que acontece a partir daí? Quando os estímulos são podados, quando os estímulos são ciciados, são variáveis que existem no meio, apesar de ter capacidade de desenvolvimento da linguagem, eu não vou desenvolver adequadamente a linguagem. Apesar que a linguagem é inata. Olhe bem, as pesquisas hoje, você vê que o Chomsky esteve em Pinker demonstra que a linguagem é inata. Ou seja, você tem, na realidade, a capacidade de desenvolver a linguagem. Você não aprende linguagem. Os pais se enganam muito. Eu ensino o meu filho. Você não ensina o seu filho. O seu filho vai falar querendo você ou não. Porque ele vai pegar o idioma, ele vai começar a compreender, como é que você articula o idioma, e ele vai reproduzir isso. E os pais dizem assim, eu ensino a linguagem ao meu filho, eu ensino a língua ao meu filho, você não ensina. A criança vai desenvolver isso inevitavelmente. Aí vem a grande diferença. a linguagem é inata. Não é preciso dos estímulos. Por quê? Uma criança estimulada, maior é as conexões neuronais. A neuroplasticidade, que é um ponto crucial. Essa neuroplasticidade é o que vai o quê? É o que vai conduzir o nosso desenvolvimento. Olha bem, nesse sentido, do próprio desenvolvimento e do neurodesenvolvimento, é que precisa ser compreendido. Então, linguagem é um ponto crucial. Aí você tem os distúrbios da linguagem. Mas como é que acontece? De que forma isso acontece? Então, quando você pega o caso da Dini, você vai ver. A criança não desenvolveu adequadamente a linguagem. ela ficou altamente comprometida. Por quê? Porque eu tenho variáveis, apesar de ser institutual. Quando eu digo assim, linguagem é desenvolvida no indivíduo querendo o outro ou não. Por isso que é chamado de distinto da linguagem. Mas a escrita e a leitura, não. A leitura é adquirida. Se você não ensinar alguém a ler, ele não vai ler. Se você não ensinar uma pessoa a escrever, ela não vai escrever. Então, leitura e escrita é uma criação cognitiva adquirida. E aí vem os fatores do meio, que são as variáveis. E aí E aí E aí E aí Obrigado.